TV Ponta Negra, Potiguar, como você. TV Ponta Negra, Potiguar, como você. É verdade, chega mais, minha amiga, chega mais, meu amigo, porque estamos começando agora até 11h45, muita informação, muita coisa boa e tem novidade, né, Lígia? Tem novidade, a gente vai falar já, já, antes, a gente já vai falar que ovos de Páscoa estão mais caros esse ano do que ano passado, já saiu uma pesquisa ontem, quem tinha, Anderson Lopes vai abordar, vamos falar também sobre feminicídio. E a gente vai falar também, sabe uma coisa? Sobre a vacina da dengue, gente. Exatamente, então fica ligadinho, tem muita coisa boa por aí, porque agora a gente vai vir pra cá, tem um negócio excelente pra você, vem cá. Vem cá, gente, a gente tem uma novidade pra você, quer ganhar 500 reais? Vamos fazer igual, será que a gente tá no SBT? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai ter dinheiro por aqui, gente. Quem é que tá querendo aí 500 reais em compras no Super Show, hein? Quem é que quer? Eu quero, né? Eu também quero. Então, se liga aí nessa promoção, porque a Páscoa premiada Super Show, é hora de entrar no clima da Páscoa com a promoção incrível, que promoção é essa? Pois é, gente, amanhã, durante o nosso programa, você vai ficar de olho na tela, pois o coelhinho do Super Show... Cadê o coelhinho pra gente mostrar pro pessoal? Olha o coelhinho aqui! Esse aqui, ó! O coelhinho tá bem aqui passando na sua telinha aqui, ó, o coelhinho Super Show vai passar com a sua carinha linda aqui pra gente e ele vai aparecer por aqui. E aí, adivinha só, você pode ser um grande ganhador de um voucher de 500 reais em compras no Super Show. Pra você comprar o que quiser por lá e é simples participar, tá? Você vai assistir aqui o programa e vai contar quantas vezes esse coelhinho da Páscoa, bonitinho, fofinho, vai aparecer aí na sua telinha, tá? Aí você vai contando, tá? A partir de amanhã. Hoje a gente tá só mostrando aqui, mas amanhã você conta quantas vezes ele aparecer, vai mandar mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 99419-1322. Ela sabe o telefone direitinho. Já vai colocar. Aí é só torcer pra nossa equipe entrar em contato com o seu número, com o seu telefone. Pois é, e quem acertar o número exato de aparições do nosso coelhinho, mostra mais uma vez o coelhinho. Hoje não tá valendo não, é só pra vocês verem, sabe? Eu amei, gente. Ele achei fofo. Solta o nosso coelhinho aqui, vai levar pra casa o voucher de 500 reais em compras no Super Show. É, bom demais, não é não? Ai, bom demais. Vamos, pelo amor de Deus, vai deixar sua Páscoa muito mais especial. Então prepare-se pra muita diversão e muitas chances de ganhar também. Não perca a oportunidade, né, de participar da Páscoa premiada Super Show e concorrer a esse prêmio incrível. 1.500 reais pra você comprar à vontade lá, tá? Pra você fazer o que quiser. Agora, lembrando, tem que contar direitinho quantas vezes esse coelhinho aqui aparece. E a gente vai ligar pra você. Você não liga pra gente, você anota, bota no papel. É como no baú, né, Pri? Pessoal liga, deixa lá no WhatsApp. Ah, quero participar e tal. E a gente entra em contato com você, que tem primeiro um sorteio e a gente entra em contato. Pois é, e agora a gente tem notícia ao vivo pra vocês, direto com o Ranilson. A gente vai direto falar no Barro das Quintas com o Ranilson Oliveira, que ele está lá porque os moradores estão protestando, Lídia, contra paralisação de obras. Pois é, que situação, hein, Ranilson? Bom dia pra você. Olá, Lídia. Olá, Priscila. Bom dia pra vocês. Bom dia pra todos que acompanham o Chega Mais. Isso mesmo, nós falamos ao vivo, direto da BR-226, aqui na altura do bairro das Quintas, na zona oeste de Natal, onde, agora há pouco, os moradores daqui dessa região fecharam esse trecho aqui da BR-226, na altura do quilômetro 1, tanto no sentido urbana, Mangabeira, quanto no sentido oposto. Isso porque, Alex Christian, vai girar um pouquinho aqui a imagem, olha só. O serviço que ficou pelo caminho, uma obra do Departamento de Estradas de Rodagem, ou melhor, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que não foi concluída. Até quatro meses atrás, os moradores estavam tudo na paz. Mas as obras teriam sido retomadas, mas fizeram só arrancar aqui o asfalto, e dessa forma, os moradores não aguentam mais. Fecharam a rodovia em sinal de protesto pra chamar a atenção do DENIT. É, então, a gente quer fazer um protesto pacífico, né, pra chamar a atenção das autoridades, né, porque, você vê, quatro meses aqui que quebraram esse lado da via e nada fizeram. Eles só vêm de manhãzinha cedinho quando chove, porque aqui tem um erosão muito grande. Quando chove de manhãzinha, pronto, o trator vai e passa. Aí tá aqui, ó, deixaram um pedaço da via que eles fizeram, começaram logo pela parte, que é um gargalo, que isso aqui é o gargalo da pista, e tá aqui, prejudicando aqui os comerciantes, tá aqui, ó, mais de quatro meses. Esse aqui, ó, fechou o comércio dele, ó, tá trabalhando no outro canto, porque não tem quem venha, ninguém compra, não. Aqui a situação tá difícil. Rapaz, tá difícil, meu comércio aqui, ó, fechado, não vem ninguém. Poxa, se não fosse pra fazer o serviço, pra que tirar o asfalto? Não deixasse, só fosse fazer, tirar o asfalto, quando realmente fosse fazer daqui, ó. Tô prejudicado, não só eu, como aqui, outro, outro aqui, outro ali. É vários. A minha casa hoje, entrou água ali, ó, o meu carro hoje, pra me tirar, foi mais de 10 pessoas que estavam ao lado. Pois é, a gente vai continuar acompanhando aqui o protesto dos moradores, daqui a pouco tem patrulha da cidade, e nós vamos mostrar essa situação aqui ao vivo. Há, pelo menos, duas equipes da Polícia Rodoviária Federal aqui, já de prontidão. Os policiais conversaram com os manifestantes, pediram aqui para, se fosse possível, retirassem, liberassem o fluxo, mas os moradores preferem manter a via interditada. Alex Christian vai mostrar, olha só, o motorista que vem do quilômetro 6, em direção ao viaduto da Urbana, antes daqui, ele chega ali e sobe em direção ao bairro do Bom Pastor. Dessa forma, ele consegue acessar o conjunto Promorá, Avenida Bom Pastor, e chegar na Avenida Nevaldo Rocha. Desse lado aqui, nós estamos a cerca de 40, 50 metros da ponte do Rio das Quintas, e a cerca de 300 metros nessa direção, a gente tem o viaduto da Urbana, que está em obras. Mas, ainda assim, o fluxo de veículos que vem da Zona Norte de Natal, passando por dentro do bairro Nordeste, vem aqui nesse ponto e tem que entrar na comunidade Novo Horizonte, conhecida popularmente como a antiga favela do Japão. Nós vamos continuar aqui acompanhando o protesto dos moradores pacífico, e dessa forma que tem que ser. Os moradores realizam o protesto pacífico para chamar a atenção do poder público. Priscila, Lídia, eu volto com vocês. Mais detalhes daqui a pouco no Patrulha. Combinado então, Ranilson. Obrigada aí pelas suas informações. A gente espera que em breve seja resolvido esse problemão, né? É porque é muito chato, né? Para quem precisa de utilizar isso, né? De estar parado, e você quer ver a coisa acontecendo, tudo o... Como é a gente fala? As melhorias. As melhorias, é, essas são as palavras. Menina, depois que eu tive Covid, as palavras não aparecem mais, é uma coisa de loucura. Vamos agora, Lídia, para o bairro de Cidade Alta, que agora tem motoristas por aplicativos que estão na mobilização, viu? Pois é, e quem está lá é a repórter Vanessa Florencio, ela que está trazendo as informações. Mobilização nacional por causa do projeto de lei, não é isso, Vanessa? Explica aí direitinho para a gente. Bom dia. Oi, Lídia, bom dia para você, para a Priscila, para todos que estão acompanhando o Chega Mais. Exatamente, hoje está acontecendo uma mobilização nacional dos motoristas de transporte por aplicativo. Aqui em Natal, essa manifestação está acontecendo aqui em Cidade Alta, em frente à legislativa, onde os motoristas estão aqui reivindicando contra a PL, que é um projeto de lei 12 barra 2024, que propõe uma regulamentação das atividades dos motoristas de transporte por aplicativo. Segundo eles, né? Que não convém aí com a atual situação dos motoristas. Quem vai esclarecer melhor para a gente, né? A gente vai mostrar aqui também, inclusive, como é que está a movimentação. Tem muitos motoristas, mas eu vou chamar o Gilvan Sarinho, ele que é representante da Associação Voz dos Motoristas por aplicativo, que está aqui, vai conversar ao vivo com a gente e explicar um pouquinho. Primeiro, Gilvan, para quem está em casa, né? Para quem não está entendendo, explica o que é esse projeto de lei, né? Essa PL 12 barra 2024, o que é que ela propõe, o que é que muda para os motoristas de transporte por aplicativo? Bom dia. Bom dia. Em benefício da nossa categoria, esse projeto de lei 12 barra 2024, que é o que vai ser discutido hoje no Congresso Nacional em Basília, não tem nenhum benefício para a gente, ao que a gente já tem aqui fora. Por ser MEI, por ser contribuinte do INSS, nós temos a nossa seguridade. Aqui só tem esse projeto de lei 12 barra 2024, taxação ao trabalhador. Com isso, vai precarizar ainda mais o nosso serviço. Você, que utiliza o nosso serviço, que acha que quando o motorista demora até atender, que cancela a corrida porque não compensa, se está ruim agora, imagina amanhã, se isso aqui for aprovado do jeito que está. Então, vários trabalhadores aí estão reclamando sobre isso aqui. Por quê? Porque essa PLP 12 barra 2024 só tende a puxar para baixo o ganho dos trabalhadores, né? E trazer mais impostos para a nossa categoria. Essa outra PLP, que foi apresentada no Congresso Nacional, certo? Que é a PLP 536. Olha a diferença. 14 páginas e 4 páginas. A PLP do governo federal, né? Ela não tem nenhum benefício para a nossa categoria. E você, que é usuário, a gente que é trabalhador, queremos pagar essa conta. Porque o governo só está taxando impostos para o usuário. Que autonomia é essa que nós temos, que não podemos escolher, né? O quanto devemos ganhar, como devemos ganhar e os impostos que devemos pagar. Nós não somos contra a regulamentação, pessoal, de forma alguma. Nós somos contra, certo? Esse projeto de lei que vai prejudicar ainda mais os trabalhadores, né? Não só aqui no nosso estado. Hoje está tendo uma manifestação nacional, a nível nacional. Para quê? Qual é o intuito? Que nós estamos aqui na frente da senhora legislativa do nosso estado. Para que haja um clamor que eles entendam e falem com seus pares, com deputados federais e senadores. Para que haja a derrubada esse regime de urgência. Ok, Gilvan. Muito obrigada pelas informações. A gente segue por aqui acompanhando. Traz mais informações daqui a pouquinho no Patrulha. Por enquanto é isso, né? Uma movimentação intensa aqui em frente à Assembleia Legislativa contra esse projeto de lei. Eu volto com você, Lídia. Obrigada, então, Vanessa. Qualquer nova informação, a gente vai atualizando aí nos nossos telejornais, tá certo? Agora tem um recadinho doce, delicioso, com ela, Priscila. Ai, um recado doce maravilhoso. Dá da guia para você, porque nós já estávamos desejando esse momento doce aqui no nosso programa Chega Mais RN. Gente, a guia mandou para a gente uma novidade. Uma das novidades da Páscoa desse ano é o ovo pistache. Gente, minha amiga, eu já provei essa delícia e garanto para vocês, vocês nunca provaram nada igual. Vale muito a pena você provar. Além disso, são mais cinco sabores que estão fazendo aí a nossa alegria, a nossa Páscoa mais deliciosa. Vamos conhecer? Olha só, roda o VT. Os ovos de Páscoa da da guia são um verdadeiro sucesso. Eles são recheados com os sabores das tortas clássicas, mais vendidas e desejadas pelos fãs da marca. Ovos de Páscoa das queridinhas, alemã, chocolate com menta e red velvet. As saborosas, dois amores e brigadeiro. E ainda um sabor mega especial, novidade esse ano, pistache. Os ovos pesam entre 300 a 450 gramas. E esse ano você pode levar individual ou montar uma caixa com dois. Estamos na reta final das encomendas. Fale conosco agora e já garanta as suas delícias. Olha, Lídia, já estou aqui com a sua colherzinha para daqui a pouco você vir degustar aqui comigo. Porque se você ainda não pediu o seu, olha o QR Code aqui. Acessa agora, minha amiga, esse QR Code e faça agora o seu pedido. Não perca tempo porque esse ovo pistache não é bom não. Ele é a molesta de gostoso. Pense num ovo delicioso. Esse recheio de pistache é bom demais. Eu vou ficar por aqui me deliciando, aproveitando e você aproveite. Faça logo o seu, porque está quase chegando na Páscoa. Ô, Lídia, o QR Code está aqui. Acesse o QR Code e adquira já o seu ovo da Páscoa, da Daguiah. Lídia, sua colher está aqui, amiga. Vou guardar para você. Delícia. Lídia, volta com você. Pego já o meu, Pri, porque agora tem assunto sério por aqui. O aumento no número de denúncias de agressões e feminicídios contra mulheres aqui no Estado reflete a não aceitação de uma vida baseada em agressões das mais variadas formas. A grande maioria dos casos de feminicídios registrados nos últimos oito anos, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Norte, aconteceu justamente com mulheres que nunca fizeram um boletim de ocorrência contra o agressor. A gente conta agora uma história que teve um fim trágico e poderia ter sido ainda pior. Veja na reportagem de Adilson Nery e Vanessa Florencio. Ele dizia, eu vou lhe destruir. Eu vou jogar ácido no seu rosto. Eu vou lhe matar. Era o tempo todo assim. Relembrar uma tragédia e momentos difíceis ainda é doloroso para a Gersin. Há 34 anos, ela sofreu uma tentativa de feminicídio do então companheiro. Na época, ele efetuou um disparo que pegou de raspão na cabeça e em seguida tirou a própria vida. Ele chegou e fechou os portões com todos os cadeados, sentou no sofá e disse, eu vou lhe matar. Porque eu já estava, ele sabia que eu já estava com a minha roupa arrumada. Eu já tinha dito a ele que é os filhos, fique com os filhos. Quando eu puder, eu pego meus filhos. Mas era mais importante eu viver e pegar meus filhos depois do que é morta. Meus filhos órfãos. Eu fui órfã. Eu não queria que meus filhos fossem. Ele disse, não tem jeito, a casa está toda fechada, não tem escapatória, hoje você vai morrer. Ai, é triste isso aí. Eu olhei para ele assim, comecei a tremer. Eu sempre confiei muito no Criador, né? Eu digo, pronto, é. Tudo para mim, minha saída, minha vida é o Criador. Aí eu vi quando ele estava com a mão muito pálida, botando bala assim no revólver. Ele mirou, não sei, no meio da testa. Quando ele mirou assim, eu me lembro que eu só fiz Jesus. E não vi mais nada. Foram 10 anos de casados, 3 filhos e um relacionamento conturbado. Entre crises de ciúmes, violência física, psicológica e muitas ameaças. Quando ele chegava assim, que eu já ficava assim, ele dizia, não vai falar não? Você não é tão valente? Por que você não fala? Entendeu? Porque eu já sabia que quando ele começou a me bater muito, tem um cicatriz no nariz, tem um problema no joelho, de chute, dessas coisas. Então, quando ele começou a me bater demais, aí eu vi que a solução era o divórcio. Mas ele dizia, eu vou lhe destruir. As denúncias de violência doméstica têm aumentado nos últimos anos. Somente em Parnamirim, foram mais de 700 inquéritos remetidos em 2023. As mulheres estão mais intolerantes às situações de violência doméstica. O aumento dos casos de registros, o aumento dos registros, não significa que os casos estejam aumentando. Significa dizer que as mulheres estão se encorajando, procurando a delegacia de polícia e solicitando medidas protetivas para que aquele ciclo de violência seja rompido. Segundo um levantamento do Ministério Público do Rio Grande do Norte, 95% dos casos de crimes de feminicídio nos últimos oito anos aconteceram com mulheres que não possuíam medidas protetivas e nenhum registro de denúncia de violência doméstica. Se a gente sempre orienta a mulher, diante dos primeiros sinais de estar sendo vítima de violência doméstica através de qualquer tipo de crime, uma violência física, uma violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, ela procure a rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. E a delegacia de polícia é a porta de entrada para combater esse tipo de crime. Depois de carregar tantos traumas e muitas dores, Gersina conseguiu reconstruir a vida. Cuidou dos três filhos, virou escritora e vai contar sua história em detalhes em um livro. O objetivo é ajudar outras mulheres. Eu acredito que tudo nessa vida tem um propósito. E eu acho que como eu me levantei e superei, eu acho que eu posso contribuir com outras mulheres no sentido de mostrar a minha história, o que aconteceu e como eu sobrevivi por milagre. Mais uma sobrevivente, né? E quantas não conseguiram realmente sobreviver a uma vida de ameaças que muitas das vezes terminam eles concretizando, né? Essas ameaças. Então, se você é vítima... Se você conhece alguém, né, Lídia? Se você é vítima, se você está passando por isso, se você conhece alguém, ajude, né? Tem que denunciar, né? Às vezes é difícil. A gente conhece muitos casos, Lídia, de mulheres que querem denunciar, mas às vezes elas estão presas no relacionamento. Dependem financeiramente, emocionalmente. Como é que eu vou viver, né? Como vai ser minha vida? Porque ele que trabalha, eu não trabalho. E infelizmente isso acontece, mas procure ajuda, porque existem órgãos, né, que estão aí para ajudar você. Tem uma rede de apoio também, né, nesses casos. O importante é você fazer esse registro. E existem medidas também protetivas, né, para que você tenha esse distanciamento. E caso acontecer algo, a polícia, a delegacia, todo mundo já está ali sabendo, é mais fácil de ajudar. Procura ajuda, né? A palavra é você não estar sozinha, tá? Estamos todas juntas e a gente, eu sei que às vezes é difícil, mas você não está só e procure ajuda. Tem que sair, né, desse... É verdade. Desse círculo aí de violência. Pri, vou aqui, venho já, tá? Tá certo. Porque você já ouviu falar na Jainá? Gente, a Jainá Alimentos tem as mesmas características de uma manteiga tradicional, porém tem um diferencial, viu? Ela pode ser feita com... Ela, por ser feita, né, ela é feita com a gordura de palma, que é o fruto da polpa do dendeseiro. Ou seja, ela não contém nenhum derivado animal. Ou seja, cabe também perfeitamente nas suas receitas e tem um diferencial incrível. Ela é vegana, você não precisa se preocupar com contaminação cruzada. Pessoas com alergia à proteína do leite, por exemplo, celíacos, podem consumir tranquilamente. Além de tudo, tem um sabor também que vocês vão adorar. Então, se você está em busca aí de uma alternativa deliciosa e saudável, mesmo que não tenha nenhuma restrição alimentar, experimente os produtos da Jainá Alimentos. Tem uma gama para você escolher, tá? Acessa lá o site jainalimentos.com.br e confira todos os produtos e onde encontrar também. Ou, quer mais fácil ainda, acesse esse QR Code, que já está aparecendo ali no cantinho da tua tela. A certa parte de lá, você já cai lá no site, já vai saber tudo. Tem também Instagram, tá? É o arroba Jainá, underline de palma. Cada delícia que vai fazer parte aí das suas receitas, no seu pãozinho, na sua torradinha. Você vai ver que delícia. E sem comprometer, por exemplo, essas pessoas que têm intolerância, né? E os celíacos também, tá certo? Pri, com você. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Chegou a hora de saber as notícias mais acessadas no nosso portal Ponta Negra News. E nas nossas redes sociais da TV Ponta Negra. Vem pra cá, Lídia, que agora a gente já vai direto conversar com ele. Miquéas Avelino, que já tem aí os nossos destaques. Quais serão? Quais serão? Olha, ele já tá ali na nossa redação, todo bonitão, a galera ali no fundo. Miquéas, bom dia. Bom dia. Começamos com o quê, Miquéas? Bom dia pra vocês, né? Bom dia pra todo mundo que acompanha aí o Chega Mais. Olha só, tem muita notícia viralizando o nosso portal Ponta Negra News. E a gente vai começar falando de uma notícia não tão boa, né? Inclusive, muita gente ainda tá assustada. Os comentários lá no nosso portal, você pode acompanhar no Instagram também, da ponte que desabou na madrugada dessa terça-feira, lá em Baltimore, dos Estados Unidos. E foi muito assustador, porque inclusive tinham pessoas passando na ponte na hora que ela desabou. E as câmeras de monitoramento é que conseguiram flagrar esse momento. E inclusive, o corpo de bombeiro, vou colocar aqui, abre aspas, declarou que foi um evento com vítimas em massa. Em torno de 20 pessoas, mais ou menos, foram socorridas que estavam nesse momento. Inclusive, você acompanha aí as imagens que tá passando no vídeo dessa ponte. Olha só o tamanho dela, né? São imagens totalmente impressionantes mesmo, né? Do momento em que ela desaba, olha só. É de assustar realmente, né? Ficar todo mundo assim, meio que apavorado. E esse foi o primeiro vídeo que viralizou lá no pontanegranews.com.br. Falar de outra imagem impressionante, né, Miquel? Só que agora de mudança de visual, né, Lídia? Pois é, a gente já quer saber quem foi que mudou aí. Quer dizer, a gente... Ela está mudando, né? Ela que a gente já viu falando aqui há um tempo, na dupla Mayara e Maraíza, né? Conta pra gente, ela tá magra. Menina Mayara... Foi a Mayara, né? Tá seca, não é isso, Miquel? Eu vou falar das pessoas que ficaram impressionadas. Hoje, a terça-feira, foi impressionar mesmo. Porque a Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, ela eliminou 30 quilos, né? E ela postou um vídeo aí, fazendo atividade física lá com o personal dela. E que chamou a atenção dos fãs. Ficou todo mundo, assim, assustado pela mudança, que realmente foi uma mudança muito grande. 30 quilos, né? Inclusive, algumas pessoas fizeram comentários do tipo... Ah, não tá saudável. O que é que tá acontecendo com ela? Algumas pessoas preocupadas mesmo, né? Com a imagem que você vê aí, olha. Era uma Mayara e parece que agora é uma outra nova Mayara. Além de tudo, também teve umas intervenções aí no rosto dela. Ela fez algumas mudanças, né? E pra você que deve estar pensando aí o que é que aconteceu, ela fez uma Lipo LED. Que nada mais é do que uma extração da gordura e definição da região. Então, realmente, além da Lipo LED, ela também alega que tá fazendo uma dieta, mudou os hábitos. E foi impressionada também aí. Impressionou também, assim como a ponte, o pessoal aí meio que se assustou um pouco. Pois é, Miquel, só uma informação pra complementar o que você falou. Ela também fez uma... não foi uma bariátrica, mas ela fez uma cirurgia também que faz essa redução. E geralmente, quando o povo emagrece muito, né? Emagrece muito, depois vai voltar. Pois tá, obrigada, Miquel. Vem com a gente agora, porque estamos na Semana da Páscoa. Lojas de doces, supermercados cheios de gente procurando aí os ovos de chocolate. Mas os preços esse ano estão nada doces, não. Ai, meu Deus. Estão bem salgadinhos. É sério, gente. É sério. Mais caros do que o ano passado, é isso? Pois é, é o que vamos saber agora com o Anderson Lopes, que está num shopping center de Natal. Ô, Anderson, o papai... o papai não é louco. O coelhinho da Páscoa, tá salgado? Não, isso é doce esse ano? Aumentou quanto, homem? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia, Priscila de Souza. Bom dia pra você que tá aqui no Chega Mais por isso. Chega Mais, meu amor. Priscilinha, minha amiga Lídia, é o seguinte, o PROCON de Natal realizou uma pesquisa entre os dias 12 e 14 desse mês e constatou, meu amor, um aumento, sabe de quanto? 12,32% em relação aos ovos de Páscoa do ano passado. E pra gente falar sobre esse aumento, a gente vai conversar com a Ana Paula Pereira. Ela que é agente do PROCON aqui do município de Natal pra falar sobre esse aumento. Não é isso, Ana Paula? Bom dia, seja bem-vinda ao Chega Mais. Bom dia, bom dia, Anderson, bom dia, Priscila, né, todos os telespectadores. Exatamente, Anderson. A gente fez uma pesquisa, todo ano, o Núcleo de Pesquisa do PROCON Natal, ele realiza as pesquisas estacionais dessa época, né, claro, né, Páscoa, ovo, chocolate e peixes. E, infelizmente, né, a gente constatou que houve um aumento em média de 12,32% em relação aos mesmos produtos do ano passado. Isso, assim, é mais do que o dobro do número da inflação, né, que ficou em torno de 5,22%. E em relação a esse aumento, mesmo assim, os consumidores estão aí nos supermercados, em várias lojas e até mesmo, Priscila, né, aquela empreendedora que vende ali o ovo, né, de forma, uma empreendedora realmente querendo ganhar uma grana extra nesse período da Páscoa. Exatamente, a gente tem muitas opções, né, na Páscoa e até opções que eu, assim, oriento os consumidores, primeiramente, pesquisar, né, A gente também constatou que o mesmo produto, em estabelecimentos diferentes, eles possuem preços diferenciados. Então, a dica número um é pesquisar. A segunda, é, vamos substituir, substituir esses ovos de Páscoa por outros produtos, por esses ovos caseiros, por chocolates caseiros, barra de chocolates, né, que em relação a gramatura sai bem mais barato. Vale a pena trocar o ovo caseiro, ela já falou, né, pelo chocolate normal, ali, aquele tablet? Eu acho que aí vai depender do consumidor, mas pra mim, eu acho que vale sim, inclusive, eu vou substituir, eu tenho quatro netos e eu vou substituir, vão ser todos chocolates, né, substituir. Vou sair do famoso padrão do ovo da Páscoa pra barras, pra chocolates caseiros e dá muito certo. Muito obrigada, Ana Paula, ela é agente do PROCON aqui do município, mas Priscila de Souza, a gente tá aqui no shopping, né, eu vou conversar com algumas pessoas pra saber. A galera ainda tá mantendo aquela tradição de comprar ovo de Páscoa? Deixa eu chegar aqui, muito bom dia, bom dia. Estamos ao vivo na TV Ponta Negra. Qual é o teu nome, Benção? Catiana. Catiana, deixa o pessoal de casa te ver agora. A gente tá fazendo uma pesquisa justamente, o ovo de Páscoa deu uma aumentada de 12%, vírgula 32%, na verdade, 12,32% em relação ao ano passado. Esse ano ainda tá de pé comprar seu ovo de chocolate pro seu filho, pra quem você quiser, me conta aí. Tá sim, tem que manter a tradição, né, meu rapaz já tem 16 anos, mas tem que manter. Você não prefere trocar ovo de chocolate pelas barras, não? Já aconteceu, teve anos de eu trocar, mas esse ano vai ser o ovo mesmo. Ou seja, manter viva aquela tradição do ovo da Páscoa, porque as crianças, né, Priscila e Lídia, você que estão aí nos estúdios, ficam ali deslumbradas com a imagem daquele ovo, que na verdade, eu queria ovo da Páscoa, minha filha, mas tá muito caro. Obrigada, viu, Cat? Nada. Obrigada, agora tem aqui uma moça, uma moça com bebê, qual é o teu nome, minha gente? Célia. Célia. Em relação à compra do ovo de chocolate, o ovo da Páscoa, vai comprar mesmo com esse aumento aí, porque eu já tô sabendo, aumentou 12,32%. Não, compro não. Por quê, homem? Primeiro que não faz parte da minha cultura, do meu dia a dia. E tá muito caro, eu não vou tirar da minha renda pra satisfazer o comércio de forma. O famoso modismo. Exatamente, não sigo. Ou seja, se dá vontade de comprar aquele chocolate, comprar uma barrinha ali? Comprar uma barrinha, eu mesmo faço meu doce em casa. Não, meu amor, muito obrigado. Pois é, Priscila de Sousa, Lídia, passe. Eu vou finalizando aqui, né, também concordo aqui com a nossa amiga, tá tão caro, mulher. Inclusive, tô recebendo, tá, Priscila, minhas apresentadoras ricas, Priscila de Sousa, Lídia, João também, pode me presentear com ovo de chocolate, porque, enfim, o dinheiro tá dando não, tá? Eu volto com vocês, beijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, André. A gente já beijou a dele, eu a deixo, né? Olha, eu achei que poderia fazer, ele não tem amigo secreto no final do ano. O ovo secreto, cada um sorteia, né, vai dando ovo pra cada um. É, já teve isso. E faz um ovo secreto. É interessante, a pessoa deixa ali a sugestão do tipo que gosta, né, pra não dar também, vai que dá um ovo que a pessoa não gosta. Pra mim, dando qualquer um da da guia, tô feliz. Vamos embora. Pris, mas amanhã, lembrando que tem promoção amanhã, hein? Por favor, 500 reais. Vai contando aí. Tem como mostrar o coelhinho de novo, só pra galera saber que amanhã... Quem é que vai estar aparecendo aqui com a gente? O coelhinho apareceu, vocês vão contar e vão mandar o WhatsApp para... 99419-1322, que o WhatsApp aqui do Chega Mais. Você vai falar quantas vezes esse coelhinho vai aparecer no programa e vai concorrer aí a 500 reais em compras lá no Super. Maravilha. Amiga, a gente já vai ficando por aqui? Vamos embora, vamos embora. É sério? É, vamos embora. Não, mulher, já. Vamos embora com o coelhinho mais uma vez? Bota aí, gente. Nossa, amanhã ele vai estar com a gente aqui, tá? Você vai anotar. Vai ser o terceiro integrante. Bota aqui, ó. Tem até o lugar dele aqui, ó. Já tá o lugar do coelhinho aqui, ó. Fica aqui, coelhinho Super Show. 500 reais. Conta quantas vezes vai aparecer, hein? E aí, pega essa informação pra você e manda um oi no nosso WhatsApp. É isso? 99419-1322. Vamos embora, porque Mário César já tá ali pronto, preparado, querendo. E a gente amanhã te encontra às 11h15. Beijo grande, gente. Beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Mário César já tá ali. Alô, Natal. Alô, Rio Grande do Norte. Aquele abraço, meu povo querido. Chega mais. Agora chega pra você o Patrulha da Cidade. Um abraço, Lídia Pace. Priscila de...